é onde achar aí o link da bio do Instagram ou vou usar que o Instagram do Neymar como exemplo tá então quando algum influencer aí falar para você clicar aí no link da bio basta você entrar no perfil dessa pessoa e vir aqui nesta área aqui embaixo da foto que você vai ver as informações dele no caso aqui dele também tem um link que basta você clicar aqui para você ser redirecionado beleza então é assim que você acha o link então se eu tirei sua dúvida deixa aquele like se inscreve no canal e até mais